Vamos ver quem vai ser o primeiro? Rony, bom. Bom, tô aqui. Rony, no fim do ano passado a imprensa noticiou amplamente a prisão de seu filho Ronaldo por uma dívida de pensão alimentícia que seria superior a 60 mil reais. E foi o escritório de advogados da ex-mulher dele que divulgou a informação para a mídia. Na época você evitou dar declarações sobre o tema. O que aconteceu afinal? Você ficou decepcionado com o teu filho nesse episódio? Absolutamente. Aliás, eu testo que é um sujeito maravilhoso. Ele trabalha em uma multinacional, um cara super competente, inteligente. Adoro o Ronaldo. Absolutamente. Mas eu não tenho que responder, você que tem que responder. Era uma discussão, e isso sempre acontece em separações. Todos nós que nos separamos vivemos esse tipo de coisa persecutória. Normalmente aí sim vem o preconceito. O homem é sempre o culpado, independente de... Esse é um lado. A única coisa que dá cadeia nesse país, é... Antigamente era... Você mata e não vai preso, mas se não pagar a pensão... Se não pagar a pensão, você vai. Mesmo que você tenha razão. E ele achando que tinha razão, ele disse, eu vou preso. Mas eu não vou... Como você vai preso? Não tem sentido. Porque eu sou inocente. Até que você prove o contrário, faz o depósito judicial, e depois espera o que vai acontecer. Isso é injusto, não sei o que e tal. E, na verdade, foi o que nós tivemos que fazer. Ele não fez e eu fiz a rebelia. Você fez o depósito? Eu fiz o depósito. Eu fiquei muito aborrecido, mas a coisa já passou. E foi uma situação dramática que eu vivi. Aliás, porque ele queria ir preso. Como, ah, não tenho culpa, então que me prendam. Mas não é assim que se resolve isso. Vou deixar meu filho ir preso? Não deixei. Obrigado. Obrigado. Você já disse em entrevistas que não gosta de shopping, e falou que não gosta dessa coisa de cabeleireiro, de shopping, etc, tal, de vaidade excessiva, não gasta muito, e que não se vê como perua. Absolutamente você. Tudo menos perua você é, com certeza. Mesmo assim, você participou de um head show que vendia exatamente a imagem da ostentação, da futilidade. O que te levou a fazer isso, a participar de um programa que não tinha nem um pouco a sua cara? Dinheiro? Não. Graças a Deus, não. Na verdade, eu também estranhei quando eu fui chamada, porque inicialmente passaram o nome que era aquele The House of... Desperate Housewives. É, Desperate Housewives. Primeiro, me passaram esse nome. Falei, bom, dá uma cacetadinha... Mas teve isso, Donas de Casas Desesperadas, né? É. Isso, então. Falei, pô, dá uma cacetadinha como atriz, para mim, seria ótimo. Já sabia até qual que eu seria. Seria uma que tem lá, que é mais brava, que é mais isso, mais aquilo. Adorei. Fui para Quatro Cabeças para fazer, para conversar. Quando nós chegamos lá, quando eu cheguei lá, que eles me passaram essa situação. Eu falei, gente, vocês erraram a pessoa, vocês estão com vergonha de me falar, pode falar. Ah, não sou eu, eu não sou para esse programa. Falei, não, realmente, justamente o que nós queremos é isso. Nós queremos uma pessoa que seja diferente das outras quatro. Falei, mas quem são as quatro? Falei, bom, inicialmente nós temos duas, a Narcisa e a Val Marquiori. Eu falei, estou fora. E aí, conversei com a Lu. A Lu falou, olha, Débora, é um negócio muito interessante, diferente. Acho que você... Eu vivo da minha imagem como piloto, né? Para vender patrocínio e tudo mais, você sabe muito bem como funciona isso. Então... Bom, vamos sentar de novo. Fizemos outra reunião. Falei, eu posso ser quem eu sou. Então, eu quis mostrar que dá para você ser bem-sucedida, sem estar 24 horas montada, vulgar, sem ser fútil, sem ser, sabe, ficar ostentando as coisas. Muito bom. Por isso. Bom, adorei as respostas de vocês, né? Vamos encerrar a pergunta mais? Errada a pergunta mais, quero agora agradecer imensamente a presença de vocês aqui. O tema foi muito rico, mas vocês enriqueceram ainda mais a nossa... Amigo não vale. Não, não é amigo não, eu não falo as coisas, você sabe que eu falo o que eu penso, né? Não importa a atividade ou o gênero, hoje homens e mulheres são capazes de exercer as mesmas funções. Agora, mais importante que tudo é superar o preconceito e não desistir nunca dos objetivos. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é bom, faça. Não existe profissão para esse ou profissão para aquele. Nós provamos isso aqui hoje. Tem mais adequação ou menos adequação, mas todos podem fazer de tudo, sejam competentes.